Eu sou o Jadson Gomes e esse é o episódio piloto do Capitalistas de Merda. E hoje eu estou aqui com dois grandes amigos, Felipe Montiel e Jorge Acosta. E não temos como começar diferente, vamos pedir para cada um se apresentar brevemente, para quem está nos escutando, saber o que vocês fazem, onde vocês vêm, o que vocês estão pesquisando e tal, para dar um contexto antes da gente iniciar os nossos, enfim, nosso assunto aqui do dia nesse episódio piloto. Quem começa aí? Vamos pela ordem alfabética, Felipe? Vai lá, Felipe. Vale. Então, aí, rapaziada, boa noite. Boa noite aos dois e a todos que nos escutam. Meu nome é Felipe Montiel da Silva. Eu concluí agora há pouco o mestrado na Sociologia do Direito. Então, antes, formei em Direito aí também, tem uma vinculação aí com o trabalho, com os trabalhos das regras do Direito, assim, das regras jurídicas. Mas, em contrapartida, o que me movimenta mesmo foi, é uma discussão a respeito das condições reais de existência nesse mundo que se apresenta diante de nós, né? Isso me levou a fazer uma pesquisa e, na verdade, a pensar isso, na verdade, incessantemente. Eu penso isso praticamente o dia todo. Daqui a pouco, eu estou fazendo uma coisa que não tem muita relação com, enfim, com uma tarefa doméstica, uma tarefa dessas mais comezinhas. Eu estou pensando na Constituição Social do Brasil. O pensamento social brasileiro é uma coisa que, então, está praticamente em todos os meus diálogos e vai aparecer em tudo, né? Vai aparecer quando eu falo de Direito, vai aparecer quando eu falo de Capitalismo, vai aparecer quando eu falo da questão racial, que é uma questão fundamental para o nosso tema aí, que é o Capitalismo. Não existe uma dissociação dele, desses dois assuntos e tal. Eles são intimamente imbricados, embora não sejam os mesmos. E é isso aí, rapaziada. Vamos tocar. Dali, bom, eu sou o Jorge, meu nome é Jorge Acosta, eu, dentro, enfim, o que nos trouxe até aqui, de alguma forma, a minha aproximação com o Felipe, dentro da Sociologia do Direito e da minha formação em Direito, né? Na graduação. Então, eu também percorri um mestrado aí em Sociologia do Direito. Enfim, uma... Minha pesquisa foi sobre 2016, uma... Vamos dizer assim... Uma anunciação do Movimento Anônimos quanto à telefonia, e, enfim, minha pesquisa foi mais ou menos nesse sentido, ela foi feita em 2016 até 2017, e, enfim, dentro dessas... Além da pesquisa, porque parece muito também papo de pesquisador, né? Que aí tu tem aquela tua determinada pesquisa e precisa ficar ao redor dela, e eu acho que, de alguma forma, a circulação de ideias, ela precisa sair um pouco do mundo só do pesquisador, né? Enfim, até porque falar de capitalismo é falar de um... De algo que está escrito, né? Teoricamente, há algum tempo, está sendo estudado, tanto o capitalismo quanto a própria sociologia, a sociedade, ela está sendo estudada aí há algum tempo, e, assim, eu acho que a gente se pega sempre pensando essas questões recorrentes e, hoje, políticas que aparecem diante de nós. E essa é uma determinada dificuldade de falar sobre o real, né? Sobre, como o Felipe trouxe ali, eu achei interessante, as condições reais de existência e aquilo que a gente se motiva a fazer, mas está subsumido, né? Estamos sob essas condições precárias, vamos dizer assim, que aparecem hoje com, enfim, falando da nossa realidade aí, o que se aparece como pandemia, o que se aparece como crise econômica, como essas várias crises que vão se... parece que se somando umas às outras, mas, diante desse cenário aí, me foi possibilitado finalizar um mestrado, né? Dentro da Sociologia do Direito e, nesses últimos tempos, que foi 2019, eu me envolvi nesse caminho da militância, né? Porque o que a gente está falando aqui, eu acho que é sobre pensar essas angústias que, de alguma forma, se somam à questão política e à questão do real, né? das condições reais. Enfim, eu me propus a entrar num curso do Teatro do Oprimido, né? Que foi feito lá em Guaíba e foi muito interessante para mim da... Enfim, nós estamos em Porto Alegre, não sei se quem está nos ouvindo sabe, e aqui pertinho tem uma cidade, Guaíba, em que temos um grupo de teatro popular lá e que foi ensinado, encenado e ensinado, a metodologia titral do Augusto Boal. E eu falo isso porque eu acho que é importante quando nós estamos, assim, entrando numa conversa ou entrando num cenário em que nós ainda não estabelecemos temas iniciais, entender, recortar isso, dentro de um pensamento de esquerda, né? Bom, o Augusto Boal, ele vai ser um teatrólogo que inaugura todo um projeto do Oprimido, né? Que está muito próximo da pedagogia do Oprimido, trabalhada pelo Paulo Freire. Então, nós estamos falando aqui de pensamento, um pouco de pensamento e prática social que entra na criação brasileira dos anos 70, né? Então, só para também colocar alguma coisa em jogo para que a gente possa tirar, né? Saber de onde vem essas nossas inspirações, né? Muito bom. Bom, apresentações completas aí. E eu acho que, assim, para a gente iniciar em alguma coisa, a gente vai falar sobre bastante coisa aqui hoje, mas eu acho que para iniciar, assim, uma coisa que eu falei num episódio prelúdio, que é só uma apresentação sobre o podcast, é que eu tenho um objetivo bem egoísta, assim, e todos somos egoístas, né? Mas o meu objetivo principal com esse podcast é aprender, né? Sobre capitalismo, obviamente, e tudo que está na sua volta, né? Então, enfim, só nas apresentações de vocês, né? E, enfim, todos os nossos papos aí anteriores, eu já aprendi bastante, eu acho que essa, esse é um dos principais objetivos do podcast, né? Não só para mim, obviamente, tem esse objetivo, mas para que a gente consiga fazer com que esses assuntos estejam na mesa e que a gente consiga distribuir isso, né? Para quem tiver mais interesse, né? Então, acho que esse é o principal, assim. E a da minha experiência, acho que vale para a gente introduzir aqui, é a experiência do... Eu assisti em algum grupo aí de amigos, né? Poucos grupos que eu estou, assim, mas grupos de amigos de longa data, assim, né? Um pessoal mais velho, assim, alguém perguntou, pô, contem aí o que está cada um fazendo e tal, né? Interessante, assim, porque daí eu resumi em uma frase, assim, né? O que eu estava fazendo e o resumo foi, cara, eu me tornei o que eu mais temia. Hoje eu sou... Eu sou empresário, eu toco duas empresas, eu estou sempre pensando nisso e pensando não sei o que no mercado e tal. Só que, claro, eu tenho nas duas empresas que eu toco, a gente tem um contexto um pouco diferente, assim, né? E ao longo dos anos eu aprendi bastante. Mas, enfim, só para dar um contexto, assim, de onde estão as minhas angústias, né? E para introduzir algum assunto aqui para a gente iniciar, acho que vale comentar que antes da gente fazer esse primeiro episódio piloto, eu conversei com o Felipe e com o Jorge e eu queria iniciar pelo questionamento do Jorge, que foi... Tá, mas capitalistas de merda, mas será que somos mesmo capitalistas? Nós somos capitalizados ou capitalizáveis? E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho aí, Jorge, sobre isso, sim. Até para eu entender, né? Sim. Enfim, e aí o Felipe complementa aí o que acha também sobre... Vai lá. Bom, na realidade, foi uma brincadeira e... Porque o que me causou estranheza foi essa... Essa posição, justamente, que tu coloca... Não, capitalistas que somos, né? E é uma afirmação, é uma posição que tu te coloca, né? Em que se coloca o texto, né? E aí... E eu achei interessante porque... Na minha... Enfim, acredito que o capitalismo e as suas formas de desdobramento, ele poderia já nos anunciar quem são os capitalistas, né? Ou não. Eu acho que é essa a dúvida que eu pus em jogo, né? Quem são os capitalistas ou não, né? E o quanto... Quais são esses... Quais são esses seres apontáveis como capitalistas, né? Porque também o... A ideia de capitalismo, ela pressupõe que exista um processo de acumulação de capital e... Bom, quem são esses responsáveis e esses nomes que conseguem coordenar e fazer esse processo de acumulação, né? Então, eu fiquei pensando, bom, às vezes a gente pensa, bom, como consumidor, então, adotando uma postura de consumidor, eu sou capitalista, né? E eu acho que é muito interessante essa autopostura porque ela também é... Ela precisa, eu acho, de uma perspectiva autocrítica porque ela nos força numa relação, vamos dizer assim, de... Bom, sou capitalista, mas o capitalismo, a própria ideia, ela tenta nos colocar uma relação com essa condição do capital, temos essa relação, qual é a nossa relação, né? Porque se a gente é capitalista, bom, estamos subjetivados pelo capitalismo de maneira completa e do qual não existe uma passagem ou uma forma de pensarmos para além disso, o que que essa forma capitalista que nos subjetiva, que nos prende, né? Já que nos assumimos nessa posição, quais são as... o que ela nos impõe? Eu acho que essa é a pergunta, né? O que ela nos impõe? Ou se somos capitalizáveis no sentido de estarmos então dentro desse sistema e contribuindo para ele, mas em que medida somos aqueles capitalistas mesmo e que conseguem, vamos dizer assim, aproveitar esse giro dessa roda, né? Ou somos moídos, né? Enfim, passo a bola aí para o Felipe. É, é muito interessante porque é uma provocação, né? Era uma sentença mais ou menos... Era uma sentença por isso que era dada. Aí já era uma provocação que é extremamente complexa, né? Como se isso pudesse ser desatado em dois pontos, né? Mas enfim, vamos... Vou tentar fazer alguns apanhados aqui. Em primeiro ponto, né? O acúmulo de capitais, ele... Ele gera um modelo de controle sobre o trabalho e por isso um modelo de produção que é total. Ele... Ele se permeia por todos os espaços, ele invade todos os lugares e isso é inegociável. Não há... Espera aí que tem alguém parado aí, não sei se sou eu ou o Jay. Parado o quê? Ah, não. Ah, não. Estava parado mesmo, pensei que tinha trancado aqui. O cara está no coração... Eu estou em cima, né? Eu já suponho que as tecnologias do capital estão operando contra. Mas vamos lá. Então, ele gera um modelo de produção que é total e é inegociável. Ele vai partir... Ele vai arrancar qualquer genuinidade ou qualquer outra outra forma de lidar com a produção das condições de existência que não sejam as dele, né? E isso nos leva ao segundo ponto, né? Há, no capitalismo, né? A partir do acúmulo de capitais, né? Que, grosso modo, vou chamar aqui de capitalismo, há uma separação fundamental entre o trabalhador, aquele que tinha a condição de providenciar os recursos necessários para a sua sobrevivência e esses próprios... E esses próprios fatores que propiciavam os recursos. Então, basicamente, tipo, a terra, né? O plantio, aquele que qualquer um poderia fazer com algum conhecimento, é retirado do trabalhador e sem a terra o trabalhador pode ter a vontade. Ele pode ter a plena disposição para, tipo, cara, eu sei plantar, eu vou aqui e tal, mas sem acesso à terra ele, de fato, não planta porra nenhuma. E, a partir desse momento, esses trabalhadores que antes tinham esses recursos, eram adotados esses recursos, eles são transformados em consumidores, né? Então, eles não têm outra opção que não consumir através da aquisição as coisas necessárias para que eles consigam se reproduzir enquanto vida, né? Enquanto corpo. E isso vai fazer parte da nossa dinâmica de assujeitamento, de subjetivação, né? Então, Jay, quando tu pensa assim, quando tu fala, né? Porra, eu me tornei o que eu mais temia, né? Eu sou um empresário e tenho duas empresas. E eu penso nelas, eu penso em como focar essas atividades o tempo todo. Assim como o sujeito lá que em determinada época da sua vida, determinada época da história, tinha acesso à terra e precisava dar conta de fazer o plantio e acompanhar desde o crescimento até a colheita, tu tá lidando com as tuas condições de se reproduzir nesse mundo. E isso é negociável. Nós não temos como não pensar nisso e nós pensamos nisso de acordo com os paradigmas delimitados pela acumulação de capital. Então, nós não temos necessariamente uma opção. A gente nasce com essas regras já postas, né? Uma vez que esse modelo de produção vai se impondo ao longo das relações sociais e ao longo da história e nós vamos tentando lidar com isso. Tentando lidar com isso e nos aproximando muitas vezes por sensibilidade da contradição que é própria desse modelo. Porque a partir do momento onde os capitais se acumularam, onde a terra se acumulou, onde as tecnologias passam a se acumular, onde os fatores de produção passam a se acumular, bom, alguém tá fora desse jogo. E esse alguém através do alcumbra é a maioria. Então, esse movimento não é um movimento silencioso. O movimento de expropriação coletiva em favor do privado ele é um movimento muito barulhento, ele é um movimento constante, é um movimento que gera muitos atritos. Então, nós temos aí e é parte disso que nos une, inclusive, nós temos lugares, nós temos acúmulos de ideias que estão colocados em outro sentido. E a partir desses outros sentidos, nós conseguimos, inclusive, identificar esse acúmulo de capitais como capitalismo e esse sistema que nós precisamos destituir, porque ele se impõe, ele temem se impor e ele faz todo, ele gasta muita energia para se fixar nas nossas cabeças como esse modo de produção total que não deixa espaço para nada. Mas há contradição e nós precisamos explorá-la. Então, eu queria começar mais ou menos por isso aí, rapaziada. Muito bom, muito bom. Antes da gente entrar aqui, eu sei que vocês têm algumas anotações, eu tenho algumas, enfim, Felipe, com essa tua fala e com a do Jorge também, já abriu, já temos uma raiz aí com várias outras coisas. Eu anotei aqui duas coisas para perguntar. Vamos começar pela primeira aqui, que eu anotei durante a fala do Jorge e o Felipe também complementou e acho que vale a pergunta para os dois. Estava vendo uma entrevista com a Manuela Dávila, inclusive foi uma entrevista que ela deu para o João Gordo e aí me marcou muito quando eu ouvi ela falar sobre, óbvio que o João Gordo perguntou se ela era comunista, ela disse que sim, sou comunista, é isso aí e tal, ele perguntou para ela, mas como assim? e o que ficou para mim muito importante é que ela disse que o comunismo não é o final, ele é o meio para se chegar no que se quer. Enfim, não consigo contribuir mais além disso, o Jorge provavelmente conseguiria falar mais sobre isso, especificamente sobre o comunismo. Mas a minha pergunta para vocês e para a gente tentar debater é o capitalismo será que ele também é um meio para o que a gente vai chegar depois? Ou será que ele faz parte de, sei lá, outros sistemas como o comunismo ou o socialismo, seja lá o que for, ou a própria subversão do próprio capitalismo, será que ele também faz parte disso? Na verdade, ele não é uma resposta para sempre, ele é o meio do caminho? O homem é, o homem é dado a perguntas difíceis, né, velho? Caraca! Manda aí, Jorge. Bom, a pergunta quanto, enfim, eu acho que o comunismo ele se trata, bom, primeiro nós estávamos falando, porque vamos chegar aí, né, o Felipe nos falava de uma totalidade determinada da qual nós nos apropriamos conceitualmente na categoria do capital, o capitalismo, aliás, então seria uma totalidade essa que, vamos dizer assim, corta todos os trabalhadores no nível mundial, né, e que de alguma forma vai criar através do trabalho, e aí esse é o ponto que nos comunica com a resposta e com a resposta da pergunta, mas com o fim, eu acho, que da fala depois que nós passarmos para a questão política, né, mas aqui o Felipe falava da diferença entre trabalho e capital, né, porque eu acho que esse é o essencial para nós compreendermos o que que se tinha na ideia do comunismo, o manifesto comunista sobre as condições que ele foi escrito, né, enfim, o comunismo ele é uma ideia que vai proliferar e ele vai tratar diretamente com o proletariado, vai tratar com o sujeito revolucionário que tem uma relação com o trabalho. Bom, e aqui a gente tem que entender que esse capital, essa dimensão de divisão desse trabalho social mundialmente dividido, ele também possui por trás dele, por trás de um processo histórico, ele vai possuir o Estado, né, o Estado e aí entramos na ideia de Estado e aí, óbvio, o debate se abre em relação ao comunismo, principalmente naquelas experiências em que um socialismo de Estado foi implantado, mas não um comunismo e aí há várias questões porque o comunismo ele se trata do próprio processo de transformação social. O comunismo ele seria um, como ela falou a Manuela, um meio, seria um processo de transformação, seríamos nós pensarmos as transformações sociais no sentido de colocarmos a nossa, a política, né, e aí vem a questão política e não aquela política estatal. Enfim, aí nós temos as divergências aqui leninistas, maoístas, né, várias divergências que vão se ramificar dentro do próprio comunismo, mas como lidar na realidade social com os processos que surgem, né, porque o comunismo ele vai lidar com o que? Com a circulação, o comunismo, não, os processos políticos, né, o comunismo entre eles vai lidar com a circulação de uma ideia determinada, no caso da Revolução Russa, sob toda uma crise que a Rússia estava numa guerra, enfim, e que foi politizada a partir de um determinado corpo, o corpo dos sovietes, que toma conta, vamos dizer assim, das discussões e das ruas e começa a se, vamos dizer assim, circular uma ideia de revolta, né, e eu acho que é a partir dessa crise, da ideia de revolta e da relação em que essas teorias, as teorias socialistas, as teorias comunistas, as teorias anarquistas, vão ter uma relação com o Estado, uma relação com a democracia e ao que elas querem para as suas transformações. Enfim, eu acho que é a partir daí, então, que a gente chega na ideia da política, né, da discussão política e quais, o comunismo como uma política, como uma transformação radical da sociedade em que os trabalhadores se põem as condições políticas de sua própria constituição como humanidade, né, onde, como humanidade possa, é muito interessante, possa tornar genérico a própria humanidade, da experiência do mundo, né, e, a partir das descrições históricas, das experiências históricas que a gente tem, já podemos entender a transformação comunista em relação ao Estado, de uma abolição do Estado, de um, se trata também de, bom, nós temos que lidar com a questão do Estado, né, eu acho que, eu acho que é importante a gente pensar isso, porque, por vezes, também, essa nossa mentalidade, como tu bem colocaste, capitalista, né, e inserida no mercado, né, nos faz abstrair, de alguma forma, as próprias reproduções estatais, o que é a política estatal, a que ela serve, ao que ela sustenta, e eu acho que uma das grandes, uma das grandes entendimentos teóricos do comunismo atuais, leituras atuais da, da, da chave no comunismo, de pensar o comum, de pensar o próprio comunismo, é, de como vamos produzir uma política anti-estatal, de superação do Estado, né, tomando por nós autonomia, processos de emancipação social que saiam do Estado, né, que, enfim, modos de vida, modos de sobrevivência, por vezes, porque, veja que o comunismo, quando ele, ele é muito interessante, porque ele também serve como um discurso contra, né, um discurso contra revolucionário que se cria na sociedade, né, o comunismo, ele vai servir aos conservadores para propor um Estado de terror determinado, né, então, do qual a gente vivencia, né, dentro do Estado, principalmente na América Latina, então, esse é um padrão importante que nós temos que perceber que a ideia comunista traz é a de terror, né, a de relação, porque esse processo conservadores, como o que a gente vive hoje, em que existe realmente uma forma de, vamos dizer assim, de segurar, de conservar determinados valores dos quais, bom, nós pensávamos já ter ultrapassado de alguma forma, ou minimamente, acreditando num determinado Estado social, né, democrático, de direito, bom, toda essa ilusão aí se põe por água abaixo e a gente precisa entender realmente agora o estado de terror que se coloca e o próprio anticomunismo é um sinal disso, né, a própria ideia de comunismo começa a circular com mais força justamente por essa força anticomunista que se coloca, né, no que aparenta ser uma, uma, na minha opinião, aparenta uma falsa similitude, porque também costumam analisar e colocar a política, né, em pés iguais, vamos dizer assim, eu acho que apresenta uma determinada, um falseamento colocar a ideia comunista como o radical contrário do bolsonarismo, né, eu acho que ele não se dá, eu acho que a ideia comunismo, do comunismo, ela é muito mais múltipla do que a gente pode imaginar, do que simplesmente uma polarização, né, ela é a polarização, mas é muito mais do que a polarização, né, eu acho que ela, ela está, ela está determinada por uma abertura de novos radicais, né, o comunismo, ele, ao invés de ser um radicalismo conservador, ele vai ser um, um radicalismo de abertura para novas proposições, para que, para novas formas de emancipação e libertação, né, enfim. Oxe, é, cara, de todas as, de todas as perguntas que foram feitas no começo, eu tentei, eu respondi assim, ó, primeiro que eram quatro, lá do site eram quatro, né, daí eu botei, tipo, bom, já nascemos capitalistas, daí eu tive que ser um pouco mais, não deu para responder com sim ou não, mas depois foi a segunda pergunta, é, não, cara, difícil, e a quinta pergunta, agora que o G largou aí, o capitalismo como meio, né, sim e não. Que resposta, né, maravilhosa. E vou começar pelo sim, mas eu não vou, antes de descer as particularidades do sim, daí eu vou ter que fazer um pequeno, um pequeno parênteses para o não, né, o capitalismo como meio é verdade, é verdadeiro, né, porque ele é a ordem vigente, né, o modelo de produção que hoje reproduz as condições de existência da sociedade é o capitalismo, então, o que surgir, vai surgir a partir das contradições que esse próprio modelo emprega e oportuniza, então, as nossas expectativas, pelo menos as minhas expectativas de ver um mundo diferente do que nós, do que aquele que se apresenta para nós hoje no imediato, surge justamente do mundo imediato, né, não surge de um idealismo, né, eu não penso num mundo aonde venha que seria legal, mas venho, tipo, naquele, enfim, num filme, vem uma outra sociedade mais avançada e diz, rapaziada, vocês estão aí viajando e agora eu vou mostrar para vocês a verdade, infelizmente, eu não penso assim, né, então, o mundo que a gente constrói, que a gente gostaria de construir, que a gente está construindo, ele parte do concreto, então, por isso, o capitalismo, sim, ele oportuniza o nosso salto, né, e não, né, agora, o capitalismo, para a reprodução capitalista, o capitalismo não é um meio, ele já é um fim, e o fim dele é, ele, no seu estágio maduro, é o acúmulo ilimitado e restrito de capitais, né, com a evolução tecnológica, isso vai nos levar a alguns pontos que vão ser debatidos mais para frente, com a revolução tecnológica que cada vez mais, relega mais corpos de trabalho à dispensabilidade, dispensa esses corpos do meio produtivo, isso tem a ver com uma dinâmica mundial, tem espaços, tem grandes territórios que vão abrigar mais corpos que podem ser relegados, e isso também tem a ver com uma dinâmica de raça, porque a raça vai se apresentar como uma configuração possível para relegar um espaço, então, tu não vai relegar um, quando a gente está falando de raça, a gente não está falando necessariamente de um corpo, é um corpo e um espaço, tendo um junto, se constituir de uma, dentro de uma relação interligada, então, para o capitalismo ele já é o, ele já chegou, ele já é o fim, ele não, a ele, nada se sucede, né, e isso, inclusive, é uma discussão que está nos autores da economia neoclássica, por exemplo, o Adam Smith, naquele livro da riqueza das nações, ele vai, tipo, não, rapaziada, vai dar tudo certo, veja, com o lucro, os capitalistas vão poder aumentar a produtividade da produção, aumentando a produtividade da produção, os bens, as mercadorias vão poder ser disponibilizadas com maior facilidade para os próprios trabalhadores e, ao final das contas, a partir do momento em que a produção engorda e que a produção se dá bem, todos se dão bem. Bom, infelizmente, nós estamos esperando a nossa vez de se dar bem já faz um bom tempo, né? E, por exemplo, um lado importante, né? Nos países de construção periférica, os países de legado colonial, como é o nosso país, né? Nós chegamos à fase, essa fase industrial muito tarde, né? Porque justamente o que propicia a constituição das indústrias de uma tecnologia de extração de trabalho mais sólida é o próprio acúmulo de capitais providenciado a partir da colonização. Então, os países centrais chegam antes nesses processos industriais maduros, né? E, para nós, é como se nós dividimos o mesmo tempo, né? tem aquele discurso de civilização, de que nós devemos desenvolver e desenvolver e um dia chegaremos lá e estaremos em pé de igualdade. Mas, o que deixa escapar esse discurso do desenvolver o Brasil ou desenvolver qualquer lugar que esteja, digamos, numa espécie de passado, é que esse desenvolvimento ele não é capaz de acontecer por no mínimo dois motivos. O Brasil e países de descendência colonial não alcançaram uma independência política, né? E não alcançaram uma independência econômica. Então, eles continuam cumprindo um papel na produção mundial que é de fornecer mercadorias, fornecer insumo, fornecer um trabalho muito, muito, menos sofisticado. Isso se mantém como uma necessidade imediata, né? Então, não, para o capital, né, para o capital, essa, essa, essa revolução nunca vai acontecer, porque ele vai manter as relações dentro dessa forma, com cada vez, cada vez tentando reproduzir o seu valor e aumentar a sua, e aumentar o seu acúmulo, aumentar as suas doses de acúmulo, o que cada vez é mais difícil e o que cada vez gera mais degradação, e é isso que nós estamos assistindo hoje, né? Para que os capitalistas continuem a acumular, cada vez mais pessoas devem ser tratadas como essas pessoas que vivem nessas zonas coloniais, como nós, né? E nós temos um tratamento que quando, enfim, é aquela questão da diferença entre o trabalhador da zona do capitalismo europeu e o trabalhador da zona do capitalismo brasileiro ou do capitalismo paraguaio. São dois trabalhadores que vivem realidades completamente diferentes, embora ambos sejam destituídos da condição de produzir através das suas próprias mãos. Então, o capitalismo, nesse aspecto, ele não é meio para nada, né? E isso até já adianta um pouco uma das perguntas que era que se temos como alcançar a igualdade através do capitalismo, não, infelizmente, não vai rolar. Não vamos chegar lá através desse modelo e das regras desse modelo. Ele pode nos dar condições para saltarmos por outra coisa, mas através das regras dele, através da simbologia que ele emprega, nós não vamos a lugar nenhum. Eu vou vir um pouquinho mais aí, galera. Tem a questão que foi falada da questão da revolução, né? E a grande questão da revolução é o dia depois da revolução, né? O que acontece depois que a gente destitui num pequeno espaço, num pequeno espaço territorial que a gente destitui algumas regras do capitalismo, né? Destitui alguns capitalistas do lugar, manda eles embora, vai pra puta que o pariu, atravessa a fronteira ou, cara, ou tu tá fora, entendeu? Tá fora da vida, né? Tá fora da zona da vida. E essa é a experiência de transição, a experiência de transição que aí vai transcender as elaborações teóricas que, pro Marx, ainda são mais teóricas, né? E que vão ao longo da história chegando a concretude, né? Por exemplo, a questão soviética, a constituição daquele espaço é uma constituição ainda de uma população do campo, né? O que significa que não são exatamente os trabalhadores industriais os agentes da Revolução Soviética, mas sim outro, existe uma outra configuração social ali, né? Que não aquelas e que Marx conjectura, né? e isso vai valer para todos os lugares, né? Nós, ao longo da história, os sujeitos que vão propor a Revolução podem vir de vários corpos, né? E isso é uma coisa que nós vamos precisar, vamos ver na concretude da realidade, né? Isso vai se apresentar de forma imediata para nós, de acordo com os lugares e de acordo com as suas próprias condições. e, sim, e tem a questão, bom, o socialismo é essa experiência de transição, né? Para a abolição desse regime de acumulação de capitais. Então, a partir do momento revolucionário, nós vamos, nós precisamos guiar para esse horizonte, né? Para um horizonte onde o acúmulo de capitais seja destituído. Isso tem a ver com o Estado, como disse o Jorge, e isso tem a ver com o direito, né? O Estado tem uma linguagem, uma linguagem própria que vai se expressar através do direito e isso é uma questão bem liberal, assim, bem própria das revoluções das revoluções americanas, das revoluções da revolução inglesa, da revolução francesa e tal, e das suas revoluções correlatas, que são as verdadeiras revoluções. Mas isso tem a ver com o Estado, né? E tem a ver com como o Estado organiza a vida social de uma forma através do poder que exerce, né? Do poder político que exerce. Então, eu gostaria só de pontuar que nós não devemos, eu creio, que desconsiderar a experiência, por exemplo, reduzir as experiências concretas que nós tivemos como experiências de fato reais, né? A experiência soviética com todos os problemas que teve, ainda tinha uma pretensão que era muito interessante, né? Quando nós pensamos em que havia uma posição de fazer um combate ao capitalismo a nível mundial. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Porque o que nós temos com o capitalismo, a partir do momento que ele se impõe como um modelo global de produção, ou seja, como uma totalidade e uma totalidade que é fundada nas particularidades de cada lugar, a revolução de um pequeno país, de um pequeno espaço, ela não é desacompanhada do todo. O todo não ignora o movimento. Porque esse aparente pequeno movimento pode gerar um problema de ordem global para a reprodução da sociedade capitalista, né? Então, a experiência soviética, mesmo que com as contradições que a realidade impôs, ela teve essa capacidade e a capacidade de gerar no mundo um grande momento das revoluções após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, nós temos a partilha da África um pouco antes do começo da Primeira Guerra e nós temos após a Segunda Guerra Mundial os movimentos de libertação nacional na África, que são movimentos em muitos pontos de orientação marxista e que estavam atentos e que perceberam que uma das únicas formas ou o único aliado disponível para conseguir ter uma liberdade sobre seus próprios passos e se livrar das experiências de extração profundamente brutal provocada pelo colonialismo estavam dentro estavam muito próximas dessas ideias de desacumulação dos capitais. As pessoas para que as pessoas consigam viver principalmente em espaços devastados como são os espaços coloniais o acúmulo de capitais precisa parar. Não tem outro jeito não tem outra possibilidade para não me estender aqui a gente a gente está vendo hoje o quão necessário por exemplo o quão necessário e quão revolucionário em alguns pontos é pensar um sistema único de saúde para o Brasil. Por exemplo vou falar uma coisa aqui que vai gerar problemas mas é impensável pensar um sistema único de saúde para o Brasil porque o Brasil tem uma população impensável para o capital. Então pensar cuidado por uma população que não tem necessidade nenhuma de ser cuidada é algo descompassado com o papel brasileiro dentro da divisão do trabalho. Entende? E para que nós consigamos ter um sistema de saúde realmente forte nós precisamos de recursos econômicos e que esses recursos econômicos eles são alocados dentro da disputa pelo Estado. E a disputa pelo Estado é uma disputa muito quente é uma das disputas cruciais da nossa realidade eu creio que estejamos disputando o Estado mal porque quando por exemplo o Jorge reivindica a ideia de que nós precisamos pensar no modelo pós-Estado e é correto esse é o nosso horizonte profundo isso é isso é nossa preocupação isso é uma preocupação imediata e imediata ela é uma preocupação ela é central só que ela não pode ser para nós uma ideologia ela não pode ser para nós um falseamento da nossa percepção da realidade nós não podemos entrar numa disputa pelo Estado querendo pegar o Estado simplesmente para nós e depois a gente fica com ele não, não é assim entende essa na verdade essa posição de dizer que não se precisa de um Estado e mesmo assim mantê-lo só que mantê-lo para certas coisas e coisas muito específicas essa é a posição do capital porque o capital ele precisa do Estado para regular propriedade privada e para impor a violência ponto para porra nenhuma ele precisa mais entende para esse negócio de prestação social controle controle e reprodução da força de trabalho dos corpos isso ficou um pouco para trás isso em algum momento do mundo já fez sentido em algum momento da história já fez sentido mas hoje não necessariamente faz então o pensamento político-econômico que vige dentro desse dentro desse dentro desses seres capitalistas é dizer que o Estado o Estado é um problema é um troço é um troço que precisa reduzir o nível mais baixo e mais a gente vai acabar com ele só que nunca vão acabar né e a nossa resposta não pode ser simplesmente ficar com o Estado em mãos na verdade eles estão roubando eles estão roubando a nossa pretensão né que é acabar com o Estado só que e justamente porque nós não cumprimos a nossa pretensão a risca que é de fato utilizar o Estado como como parte dessa estratégia de chegada a grande a grande revolução ao grande Estado comunal ao Estado de desacumulação dos capitais mas pretendendo chegar até esse lugar né nós em algum momento a gente confundiu um pouco as coisas e acabamos achando que o Estado era um algo que poderia ficar aí para sempre nos ajudando e eu acho que a nível mundial estamos na situação que estamos por um por uma talvez boa intenção talvez uma má interpretação talvez um pouco de má fé e enfim aí a gente vai precisar de algo mais calmo mas é isso aí muito bom muito bom já daria mais uns 25 episódios aí só dessa dessa fala do Felipe né deixa eu só em algum momento tu comentou ali sobre o lance do acúmulo né e é muito louco porque agora a gente está aqui em junho de 2020 e acho que é a primeira vez na história que a humanidade aí enfim o capitalismo está próximo de se ter o primeiro trilionário da história né que é o Jeff Bezos lá da da Amazon e começou a pipocar um monte de coisa sobre isso né e algumas estimativas e é muito provável que ele se torne mesmo né ele já é o homem mais rico do mundo né bilionário né então e não tem muito acrescentar sobre isso mas é aquele lance de pensar pô se acumula se acumula tanto né e será que precisamos de mais milionários ou de mais bilionários e agora chegamos até então no trilionário vamos chegar em breve aí nos trilionários né enfim só uma só uma só divagando aqui não sei Jorge se tem alguma coisa para complementar aí o que o Felipe conversou passamos para eu tenho pelo menos mais dois tópicos que eu queria falar aqui ainda nesse episódio um pegar aí e puxar um pouco mais para o meu lado de tecnologia para a gente falar um pouquinho sobre isso e deixar para o final ali para a gente falar sobre aquela coisa maravilhosa do texto que o Felipe nos mandou antes que que ainda está eu já li três vezes e continua explodindo a minha cabeça e eu quero falar mais para frente sobre ele perfeito não eu enfim eu acho que até essa reflexão que tu colocaste aí quanto ao ao trilionário né e é muito interessante isso porque bom no processo histórico a gente vai ter um determinado momento em que o capitalismo está mundializado e a nossa imaginação política também está limitada né limitada ao que a gente vai chamar de estado democrático e que ele vai ter que obedecer uma determinada construção nacional e só para fazer um parênteses aqui rapidamente mas essa construção nacional vai ser feita a partir de explorações e formas de opressão sexistas vão fazer vão se fazer formas de opressão racistas né e além além de todos os mecanismos de hierarquização sociais que estão implementados dos quais nós passamos então a racionalizar em cima deles o tempo inteiro né como inescapavelmente precisamos então sempre quando vamos formular alguma ideia ou ter alguma alguma ação prática nós vamos nos referenciar e vamos voltar a essas estruturas já existentes e deixamos então de vamos dizer assim dar um passo à frente que seria justamente nos retirarmos ou foi então como fez a ideia comunista né foi quando ela foi pensar o fim dessas determinadas explorações e é muito interessante que existem determinados ideólogos de direita e tem todo a ideia do fim da história o Francis Fukuyama vai pensar e tal que se trata de dizer que essas são as nossas possibilidades né e eu acho que essas as as hoje definidas é muito bom que tu falou 2020 bom 2030 2040 2050 2060 quem sabe 2100 a nossa grande condição grande meta da humanidade foi ter acumulado agora alguém acumulou um quadrilhão entendeu e assim não é essa que é a questão porque quando nós estamos falando da reunião de pessoas para combater o estado e para lidar com uma uma condição extrema de de supressão de repressão nós estamos falando e dentro vamos vamos usar aqui o exemplo da revolução russa dentro que acontece na revolução russa estão todos reunidos numa determinada unidade humanitária da própria de uma própria concepção de humanidade diferenciada que é o comunismo uma concepção de que a humanidade ela não precise então só servir ao trabalho que está subsumido ao capital então essa é a grande vamos dizer assim uma das prescrições uma das forças que se pôs em movimento e a partir de então se pôs em diversos lugares mas ela se concretiza em determinado ponto e também se esvai mas o importante é sabermos que dentro daquela abertura ela criou possíveis que alteraram as condições existenciais daquele momento e é por isso que a gente fica tão angustiado eu acho que a angústia ela fica nos perpassando porque a gente está falando aqui como o Felipe falou de extrativismo a gente está falando de forma de extração de riqueza vamos dizer assim nacional para outros países a gente está falando de algo que a gente precisa parar e ao mesmo tempo parece que não tem é muito interessante tem um pensador que se chama Walter Benjamin enfim ele é do meandro marxista e ele vai dizer bom é preciso é preciso puxar o freio de mão né o capitalismo é uma locomotiva né a toda velocidade para acumular o próximo quadrilhão então é 2020 e os caras estão levando o nosso ferro daqui entendeu estão levando desde sempre então enfim quando é que a gente vai bom se não tem freio de mão me diz Jadson Jadson tu agora numa sociedade informacional que a gente começa a criar completamente subsumida pelo sistema tecnológico qual é o freio de mão que o sistema tecnológico tem né e eu te pergunto até para que a própria internet não seja destruída será que o próprio ímpeto do capital consegue desenvolver um freio de mão e essa é a minha pergunta para quem entende de tecnologia e enfim do que vamos começar a falar né boa bom infelizmente a internet assim eu tenho falado bastante a respeito dei algumas palestras nos últimos anos e é o que eu mais tenho estudado obviamente né mas eu vejo assim infelizmente eu tenho tenho cada vez mais já cheguei a essa conclusão de que a internet ela na real ela já já acabou assim não tem mais não temos mais como recuperar não tem mais o que possa ser feito né e isso está totalmente ligado ao que a gente falou aqui em vários momentos né por conta do acúmulo por conta dos grandes monopólios por conta do avanço da tecnologia isso aí está tudo muito conectado né então te respondendo isso claro pretendo que a gente traga a gente pode fazer outros episódios aqui falando especificamente sobre internet porque dá para falar muito sobre isso né mas a resposta curta e que é a minha visão é que cara não tem mais o que fazer né para o que a gente tinha não tem mais não tem salvação né para a internet em vários em várias camadas né e falando sobre o lance do capitalismo ali esse eu também quero falar aqui talvez em algum outro episódio a gente pode debater mais sobre isso é é louco porque se eu eu estou lendo um livro e já deixo a dica aqui eu ia deixar no final a dica mas eu estou lendo um livro que se chama o capitalismo de vigilância né é um ele é praticamente como se fosse a nova bíblia do capitalismo assim né trazida para o contexto atual assim tecnológico e tal e enfim não vou me aprofundar até porque eu não acabei o livro ainda é muito grande eu estou nos 30% mais ou menos mas a Sochana acho que é o nome da autora fez uma pesquisa incrível assim absurda e foi em todas as fontes assim e ela consegue explicar assim né o esse novo capitalismo que é um capitalismo que foi inventado pelo Google praticamente né que é esse capitalismo de vigilância que todo mundo começou a copiar né e ele é muito legal porque a conexão que eu queria fazer com o que o Filipe falou antes o Jorge comentou também um pouco é o lance do da parte de terra né que se tinha há um tempo atrás ainda se tem mas aí o que eu anotei aqui para perguntar agora era o lance de existe existe né existia ainda existe toda essa ilusão em cima da tecnologia né de que e da internet também né de que pô a tecnologia internet proporciona que qualquer um consiga criar qualquer coisa né que é a maior mentira de todos acho que não existe nada que seja assim né agora com isso que temos todo mundo pode ter acesso acho que isso sempre foi uma mentira né mas a nossa tecnologia junto com o lance da terra eu faço o que o Filipe comentou antes eu trago para o mundo da tecnologia e é muito isso assim né de a gente pensar pô qualquer um hoje pode criar porque hoje a gente tem Amazon que tem toda a infraestrutura tu vai lá e tu consegue fazer tua coisa ah mas tu tem as tecnologias muito mais acessíveis e tal mas quando de fato tu quer fazer alguma coisa tu não vai conseguir tu não vai conseguir fazer nada se tu não tiver né um investimento muito grande por trás de alguém que já acumulou muita grana e aí de novo a gente poderia ficar horas debatendo sobre todo esse mundinho de startup que no Brasil eu tenho um pouco de nojo assim até mas que claro que a cultura vem lá do Vale do Sulício e tudo mais eu sei que tem um monte de coisa legal mas aqui a gente está focando só na coisa ruim né mas é muito isso assim né essa ilusão de que não todo mundo consegue fazer e o exemplo que eu dou é uma coisa que a gente já conversou até não todo mundo consegue fazer então tá então a gente conseguiria vamos criar hoje uma solução de provedor de internet vamos fazer tecnologicamente temos condições vamos conseguir fazer óbvio que não não tem como é praticamente impossível se a gente não tiver alguém com muita grana por trás né e claro que nesse caso tem todo o interesse aí do estado e tudo mais mas enfim eu acho muito louco assim isso né é uma total mentira assim de que todo mundo pode né e é isso alguém tem algum comentário sobre isso podemos falar mais sobre tecnologia quem sabe tem tem uma intuição aqui até tu falou a respeito do estado assim né eu eu tenho a impressão que a ação do estado até eu Jorge nos desenvolvemos aí num bate-boca aí com um cidadão tem que chamar de cidadão a respeito dos processos regulatórios dentro da educação né porque a educação passa por um momento e a educação tem tudo a ver com tecnologia por um momento onde nós temos uma proliferação agora autorregulada da educação à distância né então inclusive aquele talvez cuidado aquele emprego de recursos para que nós conseguíssemos tipo desenvolver ferramentas práticas para a nossa realidade concreta isso está bem distante assim está cada vez mais distante mas o ponto desse cidadão era a respeito da autorregulação então tem coisas que já não estão mas nem nas raias do estado o Jorge quando fez a pesquisa dele de dissertação no estado falava de como dentro da Anatel isso haviam haviam jogos de relação jogos de poder jogos de conversa que favoreciam os grandes empresários esses essas cadeias produtivas né que o capital na época dos seus monopólios das suas grandes acumulações ele já ele forma tem inclusive as legislações antitruste né que são legislações para combater as cadeias né as grandes cadeias monopólicas que são empresas que elas começam desde a extração e vão até a distribuição e nesse jogo que o Jorge começa a decifrar na dissertação de mestrado ele vê que a Anatel está fazendo essa intermediação isso aqui é muito interessante que isso aí é uma discussão no campo do direito que a Anatel é uma agência reguladora ela está fora dos limites diretos da atuação do estado e as agências reguladoras elas são criadas aqui no Brasil por inspiração norte-americana para criar uma espécie de freio político a hipótese a hipótese era que o Brasil é muito instável politicamente e que certas decisões principalmente em áreas econômicas infraestruturais que são onde gira muita grana onde as possibilidades de extração são nucleares essas áreas elas não podem estar diretamente vinculadas ao estado porque o estado coloca lá um chefe de pasta que é amigo da esquerda amigo da direita isso é um problema eu não estou concordando com inclusive essa forma de dizer e fazer equivalências entre direita e esquerda como se fosse tudo a mesma coisa porque não é mas é o pensamento dessa rapaziada que começa a pensar sobre a questão de regulação no Brasil e cria essas agências reguladoras para que sejam órgãos de aplicação técnicos como se a técnica fosse isenta então nós teríamos ali a burocracia da burocracia e entendendo aqui burocracia como um sistema de tomada de decisão com uma centralização e impessoal com uma tomada de decisão centralizada e impessoal mas então não bastou a separação entre Estado e as suas ações administrativas era necessário mais então nós criamos um lugar onde o controle do Estado ainda é menor hoje não bastou só para colocar como as coisas são mais ou menos assim como eu tenho visto elas não bastou e órgãos lugares muito importantes das cadeias produtivas nacionais elas têm mecanismos de autorregulação então agora está completamente fora entendeu agora por exemplo a 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 ela vai lá e cria regulações para o sistema financeiro que ela estabelece com os bancos assim o Estado simplesmente reconhece a possibilidade dessas dessas desses grupos de capitalistas fazerem suas próprias regulações entende então o papel do Estado hoje aqui eu tenho a impressão que ele é muito ele é muito de favorecer a a permanência de um serviço precário e da extração de lucros muito interessantes assim dessa possibilidade de propiciar um acúmulo sem garantir qualquer tipo de contraprestação tipo é do jeito que vocês quiserem e o Estado está ali para dizer abençoado está valendo e aí tipo voltando um pouco para a questão Jay que eu esqueci de comentar vou voltar um pouquinho na questão do capitalismo como meio e a discussão do pessoal do aceleracionismo é mais ou menos essa é de encarar um pouco as possibilidades de mudança social e eu vou assumir aquela ignorância eu estou te instigando a pesquisar sobre isso porque eu quero saber mais eu sei que tu vai poder me ofertar uma tomada de percepção muito mais rica enxergar esses produtos essa parte essa produção capitalista como algo revolucionário e aí eles fazem uma revisitam Marx e revisitam uma passagem onde Marx enfim influindo politicamente porque transcendia a atuação teórica chega junto aos trabalhadores os trabalhadores ao ouvi-lo chegam à conclusão que o problema seria as máquinas e chegam à seguinte conclusão porra vamos quebrar as máquinas tudo e a gente está livre então barbada ele não você não entendeu o negócio não é por aí entendeu tipo o problema o problema o problema do agronegócio não é o trator são os usos sociais do trator e a grande questão sobre eu eu creio aí é a minha percepção o meu sentido sobre o emprego das tecnologias como como as formas de mudança social são os usos sociais que nós temos da tecnologia e a gente cai exatamente no ponto que tu disse que a concentração faz com que nós nos movamos inclusive para a criação das tecnologias de de utilidade para o capital e aí quando a gente começa a falar sobre pesquisa no Brasil a gente vai ver que os financiamentos privados vão direcionar a agenda de pesquisa e o que será pesquisado de forma absolutamente brutal então os usos sociais da tecnologia são um problema mas nós temos inclusive um problema anterior que é poder constituir uma tecnologia de interesse que não seja muito imediato então eu tenho um certo problema em pensar qualquer ferramenta tecnológica e aqui eu estou sendo assim muito 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 grosseiro e assumo a minha grosseria de falar tecnologia como algo tipo como se fosse sei lá um computador ou uma internet uma coisa assim mas uma inovação alguma utilidade que propicie sei lá uma facilidade de comunicação uma facilidade de maior velocidade de produção todas essas coisas que são orientadas diretamente a nossa reprodução da nossa vida elas são utilizadas pela própria tendência de acumulo pela própria tendência não pela própria constituição dos capitais e acúmulo dos capitais em favor da acumulação e aí a gente perde esse jogo então é um tanto complexo vai Jorge bom Jay chegamos aqui na Xoxana e eu acho muito interessante porque esse escrito dela foi usado também pelo nosso colega o conhece o Norberto e o Norberto ele publicou agora abrir aqui justamente para lembrar disso ele publicou um artigo numa revista científica do Rio de Janeiro lá enfim revista Link e é um estudo e aí que está o Norberto também é um estúdio de roso principalmente desse atual contemporâneo atual está pensando agora a questão do capital e pensando a partir da ideia da informação enfim e ele publicou um artigo chamado Vigilância por Dados Privacidade e Segurança entre a exploração pelo mercado e o uso estatal e uma das referências depois manda aí para eu botar na descrição tanto para eu ler quanto botar na descrição para a galera ver também sim porque ele é um artigo acho que tem tudo a ver sobre o que nós estamos falando porque ele vai fazer essa análise do da sociedade informacional dessa sociedade agora que produz dados como forma de acumulação aí e vai analisar também como o Estado vai vai se locupletar né dessa dessa produção tecnológica de vigilância total enfim e criar cada vez mais mecanismos de controle né então esse era um ponto muito interessante porque eu acho que essa pensadora ela hoje é é muito interessante porque vivemos nesse boom de big data né e de e de acumulação de dados e os dados agora como forma de de lucro né enfim toda essa toda essa rede em cima da rede da rede da rede que deixa a internet inclusive como quase um um tesouro humano já perdido né como tu bem disse né pô perdemos a rede é isso que tu tá me dizendo não porque isso precisa isso é uma questão séria né perdemos a rede e tem um outro texto dele do qual eu não tenho aqui eu acho que quem sabe o Felipe pode encontrar o título ali ou depois eu mando também que é sobre mais valia comportamental que que vai trabalhar com essa ideia de que os processos aí que nós estamos enfrentando diretamente conectados com essa nova linguagem tecnológica aí de alguma forma é é é utilizada como mais valia pelo capital e ao mesmo tempo o capital produz determinados comportamentos né enfim ele vai dialogar justamente no que estamos falando hoje sobre subjetivação capital estamos capitalizáveis né diante de tudo isso bom essas são as reflexões né e e aí queria trazer uma enfim foi muito legal porque tudo isso chegou sem querer querendo numa numa parte da qual nós apresentamos histórias recortadas foi a peça do 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 Augusto Boal que nós produzimos tiveram duas apresentações uma dentro do Dante Barone e o que que eu queria eu escrevi um artigo juntamente com mais dois pesquisadores o Guilherme e a Karen Gonçalves né Guilherme Siqueira e Karen Gonçalves que são pesquisadores também dentro da sociologia do direito e nós escrevemos de uma cena determinada da peça tá por que que escrevemos sobre a cena só um parêntese rápido para compreender sobre isso é que o teatro do Augusto Boal o teatro do oprimido ele é uma técnica de de expressão vamos dizer assim em que ele quebra a barreira dos espectadores do teatro ele vai chamar de espectadores os espectadores vai ser feita uma peça completa no início da apresentação e depois essa peça os espectadores vão poder participar dentro da peça bom essa essa é vamos dizer assim a ferramenta que chamam de teatro fórum teatro fórum é um vamos dizer assim um desses experimentos legislativos que o Boal experimentou né e ele ele trata do que da da saída de determinadas formas de opressão no momento da situação real que existente né no momento em que vivemos ali acontecendo então tu como espectador por exemplo já Edson vai levantar do palco e vai lá experimentar uma determinada situação de opressão que foi vivida em cena né o que que eu queria trazer em relação a isso é a questão da vigilância olha só a última cena do história recortadas isso foi escrito agora por um livro que vai ser publicado quem sabe até o final do ano sobre teatro brasileiro direito e teatro brasileiro é sobre uma determinada cena que é uma cena em que duas um casal de lésbicas é provocado por um nacionalista vestido de Brasil no meio de um shopping né e aí a partir dessa provocação e dessa dessa vamos dizer assim dessa opressão dessa violência em que ele vai lá e um indivíduo um casal aliás um casal heterossexual se coloca em confronto achando muito nojento aquela relação entre elas e se entregavam presentes de aniversário e se relacionavam com determinado carinho e até que eles se irritam e vão interpelar as duas lésbicas até que naquele shopping vai se formando uma determinada divisão vamos dizer assim clara de nacionalistas assim de heteronormativos e de um outro lado uma mancha de pessoas das quais elas ainda não conseguem se identificar bom mas o que que eu queria trazer daí até que chega o segurança até que chega o segurança interpelado por uma aliada dessas oprimidas e e quando esse segurança chega na cena ele também vamos dizer assim está localizado como opressor né ele é da segurança ele é um cara que vai ter dentro de si alguns valores heteronormativos dos quais é imprescindível pra ele a existência daquelas meninas também o incomodava né até que ele coloca escurraças meninas pra fora do shopping bom e os espectadores então passaram a entrar nessa cena acabou-se o teatro e os espectadores passavam a interpelar a cena bom e aí aqui eu te conto os resultados desse nosso artigo que é o que infelizmente eu acho que isso tem muito a ver com a questão do imaginário democrático que nós temos e o imaginário disponível de atuação é que durante quatro intervenções quatro são pelo tempo que passamos lá foram bastante intervenções nesta cena porque existiam mais outras sete cenas diferentes em espaços privados todas elas essa era a única cena pública de opressão né então o espectador ele entra num personagem ali e pode interagir e a partir dessa interação o ator interage também e daí são vivenciadas as experiências do que nesse texto eu coloquei aproximei com a ideia do Paulo Freire de situação limite né a situação limite ela é um processo uma situação em que ela te coloca sobre os processos de tomada de posição ou não em relação ao mundo em relação ao real né e a partir desses processos se sustentaria uma forma de conscientização o que que eu quero dizer é que quatro destes participantes eles entraram em cena e foram subsumidos na sua relação de tentativa de de lidar com aquele conflito em três em três vertentes específicas a primeira delas eu acho que tem tudo a ver inclusive essa é uma das minhas referências nesse texto a Shoshana Boff que é a tentativa de lidar com o conflito se resumiu em filmar a cena e se resumiu em filmar a cena e colocar sobre uma determinada uma determinada vigilância vamos dizer assim certificadora de legitimidade né olha que interessante porque o espectador quando ele aborda a cena ele passa a filmar a cena porque é uma cena de violência que está acontecendo ele passa a filmar a cena e passa a dizer olha tudo isso aqui está sendo filmado um dos argumentos eu aqui não vou dividir cada um dos espectadores eu vou justamente falar dos argumentos deles sem me especificar em cada um deles mas os argumentos circularam na noção de que bom se está sendo filmado eu estou aqui filmando você então você não pode fazer violência nenhuma e ao mesmo tempo que as violências continuavam né então quais são as nossas experiências certificadoras de legitimidade em uma atuação real essa é minha pergunta é isso que eu deixo aqui como uma uma questão do nosso imaginário um outro argumento utilizado foi de que elas fossem levadas urgentemente para uma delegacia para resolver a situação mas aí eu pergunto a situação de disputa é justamente a presença delas e uma delas afirma eu não vou sair daqui bom sobre a resolução a resolução do conflito imposta pela nossa lógica estatal que é bom então eu vou para a delegacia ela justamente destituiria a ação política da daquela oprimida e eu falo oprimida no sentido do do pedagógico e do próprio teatro do oprimido das relações sociais que ali se desdobravam que era uma situação limite um outro ao filmar o segurança do shopping retirando elas falou que a filmagem serviria para que o segurança do shopping fosse demitido depois de que esse vídeo viralizasse na internet contra o mercado contra o shopping então não eu gosto eu gostaria que vocês percebessem esse argumento porque eu acho ele muito interessante porque ele é subsumido ao mercado é subsumido ao grande outro de que fala a bofe no texto do capitalismo e vigilância um grande outro tecnológico que vai fiançar a legitimidade da relação do problema e que vai demitir o trabalhador então a gente olha a dificuldade que nós temos de imaginação porque havia uma massa ali indistinta também enfim o que eu queria trazer é quais são as nossas formas dialogais quais são as nossas possibilidades de expressão que estão à mão no sentido real no momento real na situação limite quais são as nossas oportunidades e é essa a questão eu acho que se dá quando nós temos uma determinada e é muito interessante e eu agradeço o Felipe enormemente por ter trazido a questão da minha dissertação porque a minha dissertação ela se trata todo no marco teórico do qual eu abandono já de arranque na minha vamos dizer assim no processo de pesquisa que eu mesmo me disponho a fazer porque esse embasamento teórico ele é todo fundamentado nos processos de escandalização ou seja na possibilidade daquilo que vira escândalo e aquilo que vira escândalo ser absorvido por uma determinada normalidade porque por trás do processo de escandalização existe uma determinada normalidade que a gente espera que aconteça isso é legal e é muito interessante que esse processo de escandalização quando ele acontece e aqui o que eu estou tentando expressar é inclusive como a própria esquerda pensa a sua ação porque não só com escandalizações vamos conseguir um outro degrau emancipatório então por quê? porque a escandalização ela avança no sentido de expor determinadas informações ou expor me veio a cabeça dele aqui o rosto dele mas não me veio o nome logo logo eu lembro que está na minha dissertação que é o presidente da Anatel corrupto que o Anonymous expõe enfim mas é um processo que fica a escandalização ela trata com o real eu acho que o que nós estamos falando aqui em grande medida é o real é lidando com o real e o real eu vou precisar de um pouco mais de tempo eu não sei como é que a gente está aí para falar sobre isso mas o que eu queria falar se não se não der tempo era quanto esse real ele precisa ser tocado de uma maneira não através da escandalização esse real ele precisa ser tocado porque quando ele é feito a partir da escandalização a gente está presumindo que exista um Estado democrático de direito que o segure e esse Estado não existe ou quando existe ele vai simular logo logo o feio político que o Felipe estava falando agora há pouco ele vai criar a figura desse feio político que faz com que o sistema não funcione o que a gente poderia pensar dentro da democracia parlamentar no centrão dentro do que existe hoje no real de um impeachment que não acontece por causa de um centrão quando a gente levanta a negociata parlamentar parece que tudo se justifica aí a democracia meio que até parece que funciona mas funciona porque ele precisa dessa continuidade que a escandalização promove mas de forma muito muito fraca a escandalização ela promove uma necessidade posterior de normalidade da gente acreditar que existe uma normalidade determinada e que essa escandalização vai ser processada e vai existir algum resultado final enquanto a chegada ao real a chegada às determinações sociais ao momento de concretude ela se encontra na situação limite e na possibilidade de nós imaginarmos então volto aos espectadores que eu falava anteriormente bom estamos subsumidos inclusive na nossa imaginação pela tecnologia a nossa imaginação política enfim então eu acho que é dentro dessas necessidades da gente frustrar a forma de representação nós precisamos frustrar a forma com que somos representados para conseguir alcançar o real de uma maneira mais real enfim passa a bola aí o real oficial muito bom muito bom Jorge vamos bom a última coisa que eu tinha na lista aqui e a gente pode falar um pouquinho é que essa semana então que passou aqui previamente antes da na verdade antes da gente fazer a gravação desse episódio piloto do podcast trocando uma ideia aí com o Felipe com o Jorge né elaborando temas enfim o Felipe talvez até para mim foi algo muito natural assim né acho que ele nem pensava em trazer isso para o contexto do podcast mas falou naturalmente assim uma coisa eu pedi né a referência daquilo no final das contas era um texto então né que eu acho que não sei se é um conto é um livro né não entendi exatamente bem ele está catalogado lá ele tem uma tem um código como livro já é de domínio público né porque é de 1922 então um texto lá do Fernando Pessoa que é o banqueiro anarquista e assim eu vou deixar que o Felipe fale porque o Jorge já me comentou que o Felipe que é um grande fã desse texto já falou em várias ocasiões mas quando eu pedi a referência para o Felipe o Felipe me mandou esse texto eu comecei a ler assim vou começar a ler nem sabia que era um livro achei que era um texto menor né e eu li inteiro e no outro dia eu li de novo e depois eu li outros pedaços e eu fiquei assim e aí é muito louco porque quando quando tu porque daí eu fui ver tá Fernando Pessoa conhecido por conta enfim dos poemas e tudo mais e aí depois eu acabei procurando mais sobre ele e tal então ele fez outros textos né e mas nesse texto específico assim me atingiu de uma maneira assim que foi espetacular então antes o Felipe comentar aí eu faço um relato pra vocês que é que é tem um amigo meu que ele sempre usa um termo que eu acho legal assim que é o lance de ah tem que andar dentro da baleia sabe eu acho que tem um peixe que entra dentro da baleia alguma coisa assim e desde a primeira vez que ele me falou isso eu eu levo isso pra tudo assim né então eu tento às vezes até me o lance que eu lá no início do podcast eu falei que pô me sinto meio frustrado porque olhando hoje eu me tornei aquilo que eu mais temia né ao mesmo tempo eu tento olhar não peraí eu tô dentro da baleia porque eu tô pegando uma carona e aqui dentro eu consigo mudar porque talvez se eu não tivesse dentro da baleia eu não ia chegar lá onde a baleia chegou né e eu acho que esse texto tem tudo a ver com isso mas claro esse texto é de 100 anos atrás né muito foda fala aí Felipe porra muito bom cara o tema ficou muito bem estruturado e que sacada essa de andar na baleia muito bom muito bom mesmo e já de antemão eu já digo porque isso nos coloca diante das contradições porque nós precisamos de algum espaço de algum campo onde seja possível a esquiva e nós estamos a todo momento em batalha né cara Jorge Norberto e eu tínhamos uma sempre conversamos nunca foi um projeto nunca foi um projeto que foi de fato colocado em prática mas eu acho que ele é colocado em prática na prática que é a questão do pugilato né e a gente se apresenta em campos de discussão e impondo e colocando esses desafios né pra realmente trazer o trazer o vampiro pra luz né ali ele ele precisa aparecer né então a gente precisa só que pra que a gente consiga fazer esses movimentos a gente precisa de alguma margem né e essa margem eu acho que nos coloca diante das contradições que constituem a nossa vida e as nossas condições de sociabilidade então quando eu li esse texto confesso que já faz tempo e tal e ele me remeteu a como poderia acontecer qualquer possibilidade de se constituir né esse banqueiro né esse banqueiro que faz essa prova da sua própria liberdade ele encontra ele encontra justamente na reprodução a possibilidade de liberdade isso parece contraditório isso é contraditório né ao mesmo tempo eu vou abordar hoje isso por um lugar um pouco diferente né que é a respeito das 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 discussões de libertação né e até pelas próprias discussões entre entre a identidade e o identitarismo né gente porque nós projetamos né o que que o que que o que que basicamente aquele que é subalternizado experiencia né quais são as razões que o constituem né de primeiro ó de início acho que é necessário a gente pensar que as relações de subalternidade elas não se dão de imediato né elas são constituídas através da história ao longo da história então nós já chegamos né em um ambiente que nos coloca em determinadas posições então no que se refere por exemplo as violências de gênero não há uma escolha essa estrutura já está formada né então em várias dimensões essa violência vai se apresentar no que se refere às questões de estruturação racial da sociedade que é uma dinâmica bastante complexa que agora eu creio que eu tenha chegado numa síntese nova e isso está me deixando muito animado então eu tenho coisa para escrever já isso me deixa legal funciona mais ou menos no mesmo sentido né o que se quer é a ausência desse espaço de violação profunda né e não raras vezes isso se apresenta para a gente como 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 a imagem daquele que daquele lugar e daquela posição onde a violência não acontece e isso é extremamente complexo né porque a gente passa em alguma medida a a ocupar a se basear a basear a nossa expectativa pelo lugar que que produz que produz ou que ocupa na verdade a posição de imprimir a violência porque é mais profundo é mais profundo do que o deliberado né não tem a ver com o desejo imediato de produzir a violência a violência já é estruturada e por ser estruturada os sujeitos ocupam posições então eu penso nesse texto assim né como como um texto que eu acho que conseguiu trabalhar muito bem né a saída por dentro veja é muito possível andar dentro da baleia e eu achei muito bacana e só que nós precisamos saber nós precisamos da pretensão gente a pretensão é fundamental nós precisamos saber que é chegada a hora de sair da baleia isso é inegociável nós precisamos estar nós precisamos ter disposição de cavar e construir esses espaços de ar esses bolsões e saber a hora de dar o passo adiante porque caso contrário eu acho que a gente fica na posição de reproduzir simplesmente o lugar que é o lugar que colhe os proveitos dessa violência já constituída ao longo da história é isso aí não eu acho não eu acho muito interessante o que o Felipe traz e é justamente a questão da posição do banqueiro anarquista que é estar bom cada um liberte-se a si próprio cada um liberte-se a si próprio tá mas peraí tem uma tem uma outra coisinha aqui que não é assim né e e eu acho que isso volta também para o que nós estávamos falando de libertação e e as relações de opressão elas se dão numa situação limite tal em que o esforço coletivo se precisa sobressair né e do qual o banqueiro anarquista não está disposto tanto né porque é isso né é quase um anarquismo que vai ao fundo de uma individuação única né então é só a individuação que importa e cada um que se libere bom mas tem algo aí que não está não está bem conectado aí ou que nós poderíamos pensar não está não tem uma dialética aí esse indivíduo está autorreferenciado está está onde esse indivíduo aí ele está subsumido pelo olhar de Deus tá né ele está ele tem que estar e o banqueiro anarquista ele vai vai dizer isso né vai dizer bom cada um vai se libertando e aqui como banqueiro eu consigo destruir o capital e é isso que é o mais interessante é como é possível criar posições e aí que tal acho que o incômodo que ainda hoje a teoria crítica o pensamento crítico e eu acho que talvez até precisamos nos dispor de um de um ponto a mais um avanço a mais de destituição dessa crítica pura pura no sentido de estar ligada só pela negatividade enfim e existem vários autores que trabalham com essa filosofia negativa no sentido de trabalhar com que o pensamento constituído até hoje e as forças que chegamos até aqui e as formas que moldam o nosso pensamento e as formas de reprodução social eles precisam ser combatidas no nível das ideias no sentido de destruirmos também determinados ideais e esses ideais precisam ser combatidos e não só combatidos mas combatidos no real e aí chegamos no ponto do qual o banqueiro anarquista não se somaria a nós então como corpo presente de luta como corporificação de uma verdade que nos une porque talvez esse espaço esse espaço que fica sempre vazio do qual nós precisamos para tomar uma determinada atitude esse espaço que fica vazio ele por trás dele existe uma verdade da qual nós nos propomos a tocar esse real ou não que aí chegamos na ideia do real bom vamos ficar nessa mentira de que a linha entre capital e democracia é viável é viável uma democracia capitalista um capitalismo democrático é verdade dá para tocar esse barquinho aí né eu acho que essa é uma pergunta que fica bom se esse é o barquinho o barquinho está vendo a baleia né a ideia seria justamente como é que a gente vai lidar para exterminar determinados ideais mas não só na forma teórica e na forma acadêmica que ela se apresenta né porque a gente tem embates de pensamento mas os embates de pensamento eles se dão dentro das formas organizativas eles se dão dentro dos espaços da fábrica eles se dão dentro dos espaços dos quartéis eles se dão dentro dos espaços que as pessoas vivem em geral domésticos bom a relação com o real ela está está nos espaços e o quanto nós conseguimos nos aprofundar naquilo que nos interpela naqueles incômodos que nos interpelam né e eu acho que de determinada forma existe uma verdade por trás uma verdade que fica vamos dizer assim que em tempos de de pandemia ficam tão evidentes mas ao mesmo tempo parecem irreais e a gente não consegue corporificar essa verdade né não consegue dar uma densidade real a ela né e eu acho que é dentro desse desse movimento de criação de verdade de criação de e aqui verdade eu coloco uma categoria que está aberta para para a nossa relação de existência né para nós está aberta não só para a existência nossa mas também para a existência de nos relacionarmos com outras existências né e com e com a necessidade que outras existências têm porque é essa questão de necessidades por vezes não cumpridas minimamente da qual da qual nós estamos como banqueiro anarquista numa posição de o banqueiro anarquista sim é um capitalista né porque ele está naquela posição em qual ele não reivindica uma outra né então que sirva a ideia de bom eu sou um capitalista será que ela serve ela só serviria essa ideia para que a gente assumisse uma posição anticapitalista né porque é disso que estamos falando né da tomada de posições em determinados espaços em formas organizativas e saber também que essa hierarquização das formas organizativas também faz parte do capitalismo né a economia política que gira em torno das instituições democráticas também é uma questão subsumida dentro do capitalismo né então nós estamos aqui falando de restaurar e de acionar problemas e aí fica a nossa a nossa criatividade de solucionar novos novas observar novos problemas que são velhos problemas mas conseguir trazê-los à tona né nas mais variadas formas de organização né que nós habitamos e enfim e nesses processos principalmente naqueles violentos de hierarquização eu acho que é isso tá bom muito bom muito bom bom assim estamos fala aí fala aí Felipe não 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 eu ia dizer que a gente tá se encaminhando eu acho que pro final aqui e até aqui então foi uma viagem muito bom falar com vocês e ainda mais sobre esses temas e com certeza já surgiram vários outros temas pra próximos episódios aqui né e enfim acho que ainda pra fechar com o banqueiro anarquista aqui ele já entra como uma dica pra quem tá ouvindo aí né e também o livro que a gente comentou tanto que eu tô lendo quanto a a dissertação o trabalho é de doutorado do Norberto é ele tá produzindo agora o trabalho de doutorado mas a publicação é numa revista científica mas eu mando sim as duas publicações pra ti acho que são interessantes legal então assim já é eu consumo bastante podcast tanto o nacional tem vários muito bons e alguns de fora também e é meio que uma tradição assim não sei porque que se tornou tradição acho que é pra tentar primeiro se fala duas horas sobre um tema denso e no final pô vamos dar uma dica de alguma coisa mais entretenimento né então na real a gente já deu muitas dicas aqui de coisas pra se consumir eu penso que a gente poderia fechar então já temos a dica do banqueiro anarquista temos a dica do capitalismo de vigilância né que são livros sobre o tema e eu acho que vamos fazer assim acho que vale a gente dar uma dica de cada talvez uma dica no tema né e talvez uma dica fora uma dica de entretenimento alguma coisa assim eu vou começar e aí depois vocês fazem tá então a minha dica de sobre o tema ela já tá dada é o capitalismo de vigilância é um livro ele é meio denso assim de ler eu tô em 30% ele é ele é complexo assim porque é realmente tem um estudo muito profundo ali né então por isso que eu até fiquei bastante interessado em ler esse trabalho que já foi feito aí em português né pelo Norberto e a minha dica não relacionada ao tema uma dica de entretenimento é um filme que tá lá na Amazon Prime tá é um filme tu tá me ajudando os capitalistas o cara tá trilionário o cara tá trilionário o cara tá trilionário eu tava esperando alguém quem ia fazer essa 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 observação que é muito boa né estamos aqui debatendo a a podridão do capitalismo e indicando o Amazon Prime que é um ótimo serviço coloca tudo isso aí na conta da contradição mas agora a gente se contradiz pra caralho né bom o filme que tá lá então na Amazon Prime mas que pode ser obtido de formas ilícitas aqui é importante salientar a forma de aquisição clandestina é bem isso o nome do filme é The Vest of Night né em inglês em português ficou a vastidão da noite algo assim The Vest of Night esse filme é o primeiro filme do diretor Andrew Patterson ele dirigiu escreveu e produziu esse filme é um filme com um orçamento bem pequeno assim e dá pra notar assim na qualidade do filme eles usam bastante a cor escura assim né e é um sci-fi assim um sci-fi drama e cara que filme bom assim que filme bom de ver assim sem spoilers né é um filme que se passa nos anos 50 aí tem ali algo relacionado com sci-fi tem ali uma parte de que eles trabalham com rádio e tal tem uma telefonista fica a dica aí que é um filme o último filme que eu vi aí e fiquei pirando assim em cima desse filme sci-fi quem vai a próxima dica aí eu vou cair cara eu tenho um texto que tem me ajudado a pensar bastante assim que é sobre a questão do capitalismo é um texto que infelizmente ele é um texto denso porque ele trabalha com categorias marxistas né que são que truncam um pouco assim mas eu acho que é um texto que vale bastante a pena a leitura assim que é a dialética da dependência do Rui Mauro Marino e ele vai eu acho que ele vai projetar uma uma relação entre a produção de mercadorias mundial o espaço dos países e dos seus e dos povos que o constituem na economia mundial e na divisão mundial do trabalho e é vital para que a gente comece a colocar na agenda a nossa constituição nacional assim constituição não estou falando de um pedaço de papel mas da constituição das nossas relações sociais o Jorge quando estava falando ali da experiência dele no teatro do oprimido que é uma experiência muito rica adorei o comentário aliás foi genial e eu antevejo apenas uma saída para essa cena para essa cena da violência da violência de gênero ali da violência que se fez sobre essas duas protagonistas que seria o abraço das pessoas que estão no entorno então beijos múltiplos poderiam ajudar mas infelizmente isso exige uma outra constituição de subjetividades e eu acho que quando o Rui Mauro Marini está falando da dialética da dialética da dependência ele consegue projetar um espaço para que a gente reflita através das posições que ocupamos na produção as posições das nossas subjetividades e digo por que nós temos aqui no Brasil todo o processo capitalista ele tem os seus grandes capitalistas internos só que os nossos capitalistas internos aqui eles são vindouros de um processo de violenta e brutal senhoria de corpos eles eram senhores escravos e na condição da qualidade de senhores escravos eles faziam as remessas de capital para a Europa para a Europa e constituíram esses capitais constituíram um acúmulo de capital que providenciou o capitalismo que nós conhecemos hoje e isso nos coloca numa condição bastante 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 delicada porque os capitalistas nacionais aqui nós temos às vezes o pensamento social investiu muito nessa gente é muito importante que a gente tenha em mente isso esperou muito de que esses grupos esses detentores de capitais aqui de capital industrial pudessem providenciar alguma coisa para a população mas esses caras e são caras é importante falar isso aí não é um equívoco e nenhuma falta de sensibilidade porque são homens isso está dentro da reprodução social são famílias constituídas pela 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 estruturação pela estruturação de gênero dominante então esses caras não 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 fazem nada e se contentam com o pouco se contentam com os resquícios do acúmulo internacional o que nos faz o que nos coloca numa condição podida né gente eu estou falando disso porque o Jorge falou bastante a respeito do nacionalista que apareceu na cena do teatro do apremio e o que que é o nacionalista né tipo nós estamos com um problema bastante grande e eu acho que isso é um discurso que nós precisamos explorar mais do que que significa os nacionalismos entre o centro e a periferia pensar nacionalismo por exemplo num lugar onde há uma homogeneidade étnica é um pouco mais tranquilo eu não estou dizendo que a questão racial por exemplo não seja importante na Europa sei lá não seja importante na Alemanha não seja importante na Inglaterra onde tipo inclusive a população da Irlanda sofre uma racialização né então não se trata necessariamente do pigmento da flor da pele né isso que eu queria dizer mas pra nós aqui gente pra nós a questão nacional ela também encobre essas diferenças ela pode encobrir essas diferenças e de fato encobre mas nós temos um algo em comum que é bastante grande que é essa condição de viver num estado de saque né o Jorge fez referência à questão extrativista que é tipo velho se tu fala com alguma pessoa que mora no norte do país os caras estão tirando tipo madeira de caminhão há séculos tá ligado antes de ir pro navio agora vai por container dentro do navio maior ainda né então não dá valer não dá valer então eu acho que esse texto do Rui Mauro Marini é adequado pra que a gente consiga fazer essa reflexão sobre o que que significa e o que que pode significar que nós se enxergarmos as particularidades que nos constituem e a partir daí a gente conseguir sair dessa posição desse 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 banqueiro que se assume como aquele que não tem nada a fazer a partir do momento que conquistou a sua própria posição ele performa a posição não é formal mas o que há de fazer senão isso eu não posso mudar nada sozinho então eu eu simplesmente sigo entende então pra que nós consigamos chegar na hora de sair da baleia rasgar ela com a daga né e sair fora a gente precisa pensar a nossa posição no mundo Rui Mauro Marini então dialética da dependência e produção cultural cara pra mudar assim a produção tipo mais fora dessa discussão discussão bruta eu piro num filme que eu acho muito foda já falei aqui já falei pra todo mundo aí que é o Febre do Rato acho muito bom embora ele reproduza identidades num papel de estereótipo assim estereotipado que é ruim mas eu não vou eu parei eu desencanei dessa aí de cobrar a perfeição de qualquer de quem quer que seja né cara isso aí não isso aí não rola não vira mas eu acho que um filme que ele consegue ele consegue tipo fazer um uma um reforço assim desse imaginário que pode cambiar pra outro lugar assim então dentro da produção nacional que hoje tá meio batido assim né embora temos né em Bacurau bom pra caralho e tal mas eu acho que é um baita filme que ficou um pouco pra trás aí eu não sei se todo mundo explorou acho que seria um filme que se encontra na internet aí ele já caiu do caminhão faz tempo então tá eu vou pegar o que caiu do meu caminhão aqui na realidade vou aproveitar pra subverter as regras e porque um episódio piloto obviamente precisa de regras subvertidas e vou apresentar três três paradinhas que eu acho que é bacana que um é esse esse livro aqui que foi posto em sua concretude pela fundação Rosa Luxemburgo que é o Descolonizar o Imaginário debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento eu acho um livrinho bacana aí né que é da se eu não me engano da editora Elefante é da Fundação Rosa Luxemburgo mesmo é da Fundação então é não tem uma participação aqui da Elefante também mas enfim ele tem uma série de textos que eu acho muito interessante pra nós primeiro sairmos um pouco da vamos dizer assim de uma visão política que esteja presa aos processos progressistas partidários que de alguma forma nos levaram ao lugar onde estamos e trazer algumas rupturas porque ele é muito interessante tem um dos textos aqui que é Os Governos Progressistas e as Consequências do Neo-Extrativismo enfim e diversos textos eu acho que nos ajudam a entender um pouco do extrativismo dentro do Brasil e de como a gente precisa então descolonizar o nosso imaginário para lidar até nos reconhecendo como integrando uma região chamada América Latina e entendendo também das condições que estruturam o Estado que são patriarcais coloniais e classistas enfim eu acho um bom uma boa pedida a outra é é por causa dela que me veio a eu acho que para o papo de hoje talvez no próximo papo eu posso trazer ela acabada né mas é um é um da coleção explosante aqui da Ubu editora e é um são dois são alguns textos aliás do Alain Badiou que é um vamos dizer assim um auto 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 se intitula se denomina né propõe a evolução do pensamento a partir da ideia de comunismo né e eu acho que essa é uma disposição do Badiou uma disposição política é dizer-se comunista né enfim e essa ideia aqui é Petrogrado e Xangai as duas revoluções do século XX e eu acho interessante porque esses textos o que eles revelam não é as ditaduras as quais se 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 prosseguiram após os processos populares e sim os próprios processos populares e eu acho que de alguma forma a gente precisa também parar de ficar reivindicando uma determinada política que está presa ao fracasso e entender a política nas suas determinantes prescritivas naquilo que elas trouxeram de novo naquilo que elas possibilitaram como uma decisão humanitária e coletiva né uma decisão de relação autoconstituída né então eu acho que essas essas subelevações populares como a de Petrogrado e de Xangai são determinantes para a gente entender essa ideia que a gente acha da revolução russa enfim e o último é de um cara da esquerda inglesa né um pensador e não só um pensador dentro do campo do direito que ele pensa o direito internacional mas também um escritor de fantasia que eu acho muito interessante e aqui tem uma referência do Neil Gaiman para a gente ter uma ideia do alcance né desse cara ele é um cara que tem sim uma muita coisa publicada na fantasia e mas assumidamente de esquerda e praticante de uma escrita que nos coloca sempre a um certo enjoo uma certa angústia ou a uma certa interpelação das realidades e né um ótimo escritor que se chama China Mielvo né e esse aqui é o Estação Perdido e eu estou aqui me divertindo que é uma história de fantasia aí com muitas raças e magia e a doideira sem perder vamos dizer assim um senso de algo está errado né algo tem um problema rolando ali algo que está acontecendo e que perpassa as pessoas né o nosso personagem principal é um pesquisador de energia crítica né a energia da crise então ele vai lidar com esses momentos mais perturbadores vamos dizer assim do social que ele habita né mas eu fico com essas três dicas aí muito bom baitas dicas acho que assim pra fechar eu queria comentar uma coisa que provavelmente vai permear aí os próximos episódios não sei se vocês notaram que o nome do podcast é um nome de merda né e eu pense quando eu tive a ideia desse nome eu pensei cara acho que é um nome bom e provavelmente vão questionar né mas eu já tenho notei que eu tenho o dom pra criar podcasts que são totalmente não comerciais porque eu tive um podcast de música que durou alguns episódios alguns anos atrás que o nome do podcast era Not For Sale não está à venda né que inclusive é o nome de uma banda que a gente teve aí né Felipe na adolescência banda punk e tal e veio a punk sempre esteve presente né e quando pensei na ideia desse podcast e cheguei nesse Capitalistas de Merda que é uma total de novo vou pagar aqui o tributo é uma total inspiração praticamente uma cópia de um canal excelente no YouTube que é o Redatora de Merda e ela faz críticas de filmes séries livros é um canal genial eu vou deixar o link aqui para quem não conhece ainda e eu acho esse nome do canal dela genial assim só que no caso ela tira ela não escreve merda ela bota outros caracteres ali porque ela inclusive já relatou que o YouTube desmonetiza e desprioriza os vídeos dela por ter merda no nome então eu faço questão de manter aqui capitalistas de merda né muito provavelmente a gente nunca vai ter patrocínio nenhum nesse podcast porque quem quer patrocinar um podcast que debate o capitalismo e que tem esse nome de merda que é capitalista de merda mas é isso aí mesmo não é o objetivo né e bom queria agradecer o tempo de vocês acho que deu um baita não foi uma discussão né no debate foi um papo entre amigos acho que esse era o objetivo desse piloto e vai ser assim nos próximos queria agradecer a disponibilidade de vocês aí e já deixar o convite para os próximos episódios que virão aí em breve com certeza estaremos aí estaremos aí com certeza então tá abraço e nos vemos numa próxima falou rapaz falou falou